Música Para lá quem vem do lado O posto vem Sem gosto de viver Para lá que os bravos são Escravos são Lançados de sofrer Para lá quem acha que perder É seu menor na vida Para lá quem sempre quer Vitória e perde a glória de chorar Eu que já não quero mais Ser um vencedor Levo a vida devagar Pra não faltar amor Para você E diz que não Que já estou Não faz isso amigo Já se sabe que você Só procura abrir Mas não deixa ninguém ver Por que será Eu que nunca fui assim Muito de ganhar Junto as mãos ao meu redor Faço o melhor E sou capaz Só pra viver em paz Seja em paz Seja em paz Seja em paz E ainda não Ainda não É coisa que a gente E ainda não A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.